Fala galerinha, beleza com vocês? Mostrar a jantinha de hoje. Arroz com cenoura e eu gosto de jogar umas mandioquinhas no meio também para cozinhar. Quiabinho, feijãozinho preto e bistequinha aqui finalizando. Para acompanhar, uma saladinha de pepino, tomate, cenoura e cebola roxa. E eu sou daquelas que um ovinho nunca faz mal. E é isso galera, um grande beijo e até mais.